Depois de ser coroado ainda na final, conseguir fazer o gol contra o São Paulo também, que é o maior rival. Então, assim, foi um campeonato marcante total na minha carreira. Total, total, total. 19, né? 19, foi total. Quem que é o pior rival do Corinthians? Palmeiras. Palmeiras. Até com a torcida, tudo ali é... É, lógico. Sempre foi. Porra, São Paulo. É que o São Paulo teve uma época que a gente ficou num tabu. E o tabu sempre é chato, a gente quer ganhar. Mas, mano, contra o Palmeiras pode ser... Sei lá... Não para o ímpar, velho. É, eu tô num ódio já. Só de falar tá no ódio, né, mano? É. Já tô, já tô no ódio, mano. O cara já... Mano, eu tenho vários amigos palmeiras e você já fica... Ah, ó, ó, ó. Mas isso que é o legal, viado. Mas, lógico, é da hora porque perde e ganha. Tem outros times que só fosse só o Corinthians, mano. Você fica... É que nem... É que nem você tá na Alemanha, é só o Bayern. É que nem eu joguei na França lá. Pô, é dois campeonatos. Um que a gente vai dar o título para o São Paulo e o São Paulo e o outro que vai ser o segundo lugar. É basicamente isso, pô. Porque você não... Apelação, né? Você jogou contra o Mbappé e o Neymar? Eu que é, pô. Nossa, que delícia, né? Para o lateral. Não, não é... Não só isso. No jogo foi... É... Teve um... Foi... Acho que foi dois ou três jogos. Mas o mais marcante foi no que antecedia, é... Assim, faltavam uns quatro, cinco jogos para acabar o campeonato. Na sequência ia ter a Copa. É... 200% do time da Paris Saint-Germain é tudo de seleção. Imagina eu tiro um cara da Copa. Não, não é essa a questão. O time já tinha sido campeão do Paris Saint-Germain, então o time do PSG já estava com o pezinho no freio. Para, obviamente, o jogador não se comprometer. Imagina, um mês faltando... Lesão, o cara ficar fora. Você é louco. Então, no campo, os caras já iam no sapatinho. E aí, foi jogar contra o PSG e estava o Cavani, Neymar, tudo. O Bapê estava no banco. E aí, do meu lado, estava o Di Maria, que também é uma puta fumaça. É. Aí, eu falei, cara, canhoto, Di Maria. E tem 100 anos. É, Di Maria, canhoto, ele é rápido. Mas o canhotinho só vai para a esquerda. Então, beleza, vamos tentar ali, né? Neutralizar ele. Vamos tentar. Tentar. E aí, foi assim, uns 70 minutinhos na sofrência, mas eu consegui, porque ele estava já no sapatinho. Tá. E eu falando, pô... E a gente falando, ô, vai devagar. Você tem Copa do Mundo, pô, não sei o quê. Fala mesmo? Fala, lógico. Que louco, mano. Você usa as armas, velho. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o cara puto para o cara sair costurando você? Não tem como pegar. Então, aí, assim, os caras iam ganhar. Porque o PSG é muito forte. Beleza, foi no sapatinho e falou, pô, legal, vai. 70 minutos de jogo aqui, tá tranquilo. Aí, isso aí, ele entra o filho da mãe do Mbappé. E você já estava cansado. Eu enterei, tem que dar, acelera. Falei, ô, é Mundial, é Copa do Mundo, Mundial. Ele nem aí, fica costurando pra caralho. Falei, ô, que moleque, velho. Com sangue. Ah, 10 minutos eu pedi um Neusaldina, velho. Dou de cabeça, não dá pra marcar. Não, juro por Deus, não dá pra marcar ainda, velho. Corre muito, velho. E joga muita bola. Aí o cara rápido, entra, faltando 15 minutos pra acabar o jogo. Se tá cansado, não, esquece. É, velho e caixão. Sei lá, se fizeram gol, já tava tonto, já as ondas ali. Mas não tem como ali, parece que... Não, imagino. É, ali foi marcante, porque assim, eu falei, cara, aí até depois do jogo... Ele foi o adversário mais difícil, o Mbappé? Ou tem um cara que você falou assim, mano, esse cara, eu não sei o que ele tem. Ele nem é um tão estrela assim, mas é foda marcar esse cara. Geralmente, é os caras mais rápidos. Tem um cara, ó, ele é um cara que... Eu não consegui marcar de jeito nenhum. O Douglas Costa, na época, ele tava no Shakhtar, da Ucrânia. Pelo amor de Deus. Que eu jogava na Ucrânia. Fumaça, uma alegria nas pernas que eu... Eu ainda, na época, era novinho, era rápido até. Não tinha as lesões no joelho, era rápido também. Mas ele era um... Deixa eu como marcar, um foguete. Literalmente um raio. Então, assim, dois caras que eu falei, mano, não rola marcar não, velho. Se eu ver que os caras vão entrar ali, não tem como. Não tem como marcar. Aí você usa a tática. Pô, se o cara é rápido, eu não posso dar espaço. Se você é rápido e eu der espaço pra você dominar, tchau. Você vai, dois passos aqui, você mete, acelera. Então, eu vou tentar te marcar perto pra você não conseguir receber a bola. E se você recebeu, já te fazia falta e acabou. Essa, em teoria, seria a estratégia. O problema é que você vai marcar perto, o cara já sai sozinho nas costas. O cara lança nas suas costas, já era. Aí vira o famoso lateral mochila, que só toma nas costas. E aí já era. Então, assim, o cara rápido é... E o cara é muito genial, né? Que, sei lá, ele vai te fazer alguma coisa que você nunca viu na sua vida. Não, é. O Neymar, ele vai pra uns lados que eu falo, mano... Se você pegar qualquer vídeo, assim, pausar do Neymar e ir pra cima do atacante, ele fala assim, pra onde que ele vai? É. Você não sabe, mano. Ele tem a facilidade de, no último segundo ali, ele conseguir sair do cara. Mas pra qualquer lado. É, pra qualquer lado, impressionante. Pra dar um chapéu, pra dar uma carretilha, pra dar um corta-luz. Ele é muito ligeiro, é muito rápido. Isso é uma arte dele ali que ele não é que treina isso, isso é dele. É o instinto dele de tomar a decisão no milésimo de segundo e saber exatamente qual é a vulnerabilidade do que o cara tá. Se o cara marcou pra direita, marcou pra esquerda, se ele tá parado, se tá com a perna aberta, isso aí é só gênio, consegue. Mano, eu tenho a impressão que esses caras enxergam um pouco mais lento. Ele tá vendo as coisas um pouco mais devagar, porque não é possível, mano. Ou a visão deles é mais ampla. Mas é isso, cara, tem uma... Eu assisti o jogo, quando eu jogava na Itália, aí eu fui assistir o jogo, é o clássico. Eu fui lá pra Barcelona, achei Barcelona e Real Madrid. Que foda. Animal. E aí foi a primeira vez que eu vi de perto, assim, analisando de estádio, o posicionamento do Cristiano Ronaldo e o posicionamento do Messi, que é absurdamente escroto. O que eles não correm. Eles ficam parados o tempo inteiro. Aí eu, porra, por que esse filho da mãe tá parado, velho? Sendo que na televisão você vê aquela fumaça do caramba. Ele tá ali só pra decidir, né? Só pra decidir. Então ele fica justamente aqui, mapeando o jogo. A bola tá lá no goleiro adversário. Ele tá aqui mapeando tudo o que vai acontecer já. Porque na hora que a bola chegar nele, ele já sabe exatamente as decisões que vai tomar. Então isso aí é gênio. É absurdo. Mas imagina que delícia você ter um Cristiano Ronaldo pra passar a bola também. Só lá, só esperando. Filho, vai. Taca pro menino. Então os caras, assim, na maioria das vezes eles ganham o jogo e a jogada quando a bola nem estão com eles. Porque aí eles conseguem se desmarcar, sair do marcador, se esconder, fingir de morto ali, descansar. Porque na hora que a bola chegar, o zagueiro já tá longe. Ele tá com o corpo errado. Ele induz o cara aí pro lado frágil do lado dele. Cara, isso aí é muito genial. Então assim, entendeu? É essas visões que os caras fazem sem estar com a bola no pé. Porque quando chega a bola no pé, aí é automático. Aí você não pensa, aí improviso. Então os caras mapeiam tudo, estudam toda a situação antes pra depois executar. É só gênio. Caralho. Muito fofo. Como é que foi essa parada que você fez o inverso, né? Que eu lembro que você jogou no Rio Claro. Isso. Aí, como é que foi que você foi pra Ucrânia ou pra Alemanha? Pra Ucrânia. Como é que foi pra Ucrânia? Foi muito louco porque assim, assim como eu, como tem muitos jogadores desconhecidos que saem do Brasil e tentam ganhar a vida lá fora. Então eu me arrisquei porque eu era, assim, nunca fui, nunca me destaquei na categoria de base. Nunca foi badalado? Não, nunca fui. Fui ali sempre nota 6, 7. Nunca fui o 10. Entendeu? Sempre fui regular. Sempre fui tentar ser regular. E acho que todo time precisa de um cara regular. Então eu sempre prezei esse lado. E aí no Campeonato Paulista, muito novo, disputar um Paulistão pelo Rio Claro, consegui me destacar mesmo o time sendo rebaixado. E o bacana de ter o Paulistão e ter os times do interior... Que ano que era esse Paulistão? 2008. Não, 2010. 2010. Que tava o Ronaldo Fenômeno, o Corinthians... Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que eu tomei o cuspo do Ronaldo no Brasco. Que estatual. Que delícia. Muito louco. Falei, vixi... Você jogou contra o Corinthians do Ronaldo e do Roberto Carlos? Joguei, pô. Nossa, nossa. Tomamos de 5x1. Que delícia, mano. Mas não tem importância. Ah, é? Meu time coração, caralho. O Ronaldo ali fenômeno. Cê é louco. Foda-se. Podia estar até 10. Mais importante os caras felizes do que eu, porra. Mas aí acontece. Aí eu me destaquei. Aí tem muitos empresários de fora, muitos caras de fora que vêm justamente olhar os times do interior, que obviamente custa mais barato e às vezes tem um destaque que vai e consegue levar pra fora. E eu fui um desses aí. Então quando acabou o campeonato, meu empresário falou assim, olha, tem um cara da Ucrânia que quer levar você mais dois do time. O que você acha? Falei assim, vamos fazer o quê? Tô ganhando um salário mínimo aqui, pô. Vamos pra lá. E a diferença salarial era grande já assim? Cara, não tem problema pra falar. Eu ganhava 850 reais no Rio Claro e tinha um contrato de 6 mil dólares na época. Mas só não vai se for besta, né? Meu Deus. E aí tipo, molecão. Pô, moleque, 19, 20 anos nas costas. Caramba, 2010. Você falou história, hein? Ah, foi, só vai. Ô, mítico. Em 2010, nós podia ter contratado o Daniel Lavellar. Nós. Nós. Mano, eu te pagou 1.500. Aí, ó. E aí é felizão, parça. Joga no Vila Isabel, cara. Isso é louco. É isso. Caralho. Um churrasco depois ainda do jogo, né? Aí, ó. Maravilhoso. Maravilhoso.